Quando se fala assim, ah, o dono de tal morro, o dono de tal morro, os caras não são donos de tal morro, não são donos de comunidade nenhuma. O tráfico de drogas, ele está acima de muitos pensamentos. O tráfico de drogas, na realidade, ele não está nas comunidades. Ele está em várias coberturas. Ele está nos Estados Unidos, ele está vindo lá de fora. A camada, a camada dos ganhos está bem acima. O bobo, o idiota, como eu fui, o sem noção, que usa as drogas, é que fazem essas pessoas cada vez mais se... ficarem milionários. O tráfico não paga... Paga nada. Paga nada. Não tem imposto nenhum, não paga nada. O cara, quando entra, o cara mora numa comunidade, ele não tem muitas oportunidades. Por que muitas oportunidades? A única secretaria que tu vê entrando na comunidade é a Secretaria de Segurança Pública. Você não vê, dificilmente você vê uma Secretaria de Saúde, de Cultura, de Lazer, de Habitação, entrar nas comunidades. E de verdade entrar mesmo. Eu fui em São Paulo, eu fui em São Paulo, e vi que em São Paulo não é diferente do Rio. Eu fui em Recife e vi que em Recife não é nada diferente do Rio. O craque em Recife está monstruoso. Eu fui em Minas e não é nada diferente do Rio. O craque em Minas está um negócio de louco. Louco, de louco, de louco, de louco. Eu fico pensando nesses jovens agora. Se não tiver um tratamento, porque isso não é casa de polícia, não. Não é casa de prisão, não. É saúde. O craque é constatado, só não vê quem não quer. Ou quem não quer fazer. As pessoas têm que ter clínicas, clínicas, para fazer um tratamento. O craque mata em seis meses. Mata em seis meses. Quando eu falo da hipocrisia da sociedade, a gente sabe que muitas pessoas, elite, usam drogas. Agora, o cara que mora na favela, na comunidade, ele, além dele não ter uma autoafirmação, dele querer o melhor para ele, e isso eu digo, não é 100% não, generalizando não. Estou falando 5%, 2%. Porque na comunidade em si, 99% é trabalhador, cara. E é 99, não sei quanto. Mas o cara olha, o cara ali está de cordão, está de fuzil, está fumando, está cheirando, está com mulher bonita, aí ele entra naquele auge do sucesso. Às vezes nem bandido é. É o pela dos pela. Mas ele quer ficar colado com o bandido. Uma das coisas que eu seria, que me faria feliz de verdade, porque eu já morei em comunidade, tenho grandes amigos em comunidade, uma das coisas que mais me deixaria feliz é saber que as comunidades mudaram. Não precisava de cota de ninguém para entrar numa faculdade, não. Mas mudou mesmo. Mudou em termos de estudo, foi à luta. Assumiu o papel de povo, mas o de querer, o de saber os seus direitos, lutar pelos seus direitos. Nós temos os nossos deveres, não temos os deveres de pagar os impostos, então nós temos que ter os nossos direitos. Direito de um melhor estudo, direito de uma saúde, não é uma saúde precária, entendeu? De uma habitação.